Olá, voltamos com o nosso resumo da semana A semana, infelizmente, mais uma vez foi violenta aqui na cidade de Patos Nós vivemos a morte de um jovem nas proximidades da linha férrea Durante esta semana, foi na quarta-feira, dia 25 Richênio Racley de Souza, de 19 anos de idade Ele foi interceptado por homens armados que efetuaram vários disparos O jovem teve morte imediata Na sexta-feira, outro jovem também morto de forma sumária Ele estava nas proximidades de um estabelecimento comercial Na saída para Santa Terezinha, às margens da BR-361 Na noite da última sexta-feira O mesmo trabalhava como guardador de carros Segundo informações da polícia, um homem chegou em um veículo Chamou e efetuou vários disparos O delegado de homicídio de Patos, Edson Pedrosa, divulgou um vídeo Trazendo mais detalhes A semana continuou movimentada Para amanhecer este domingo, madrugada de sábado Para domingo, a polícia trocou tiros E matou um homem acusado de assassinato O fato aconteceu no Vale do Piancó E o homem de 39 anos de idade de iniciar JCPC Era apontado, inclusive, de ser o autor dos disparos Que matou o jovem Ebinho de Oliveira Fato registrado no dia 17 do mês de abril deste ano de 2022 Logo após o crime, a polícia começou as investigações Um suspeito está preso E esse que foi morto na madrugada de sábado para domingo Estava foragido A polícia foi comunicada Foi cumprir o mandado de busca e apreensão E, segundo informações, o mesmo revidou Com ele, a polícia encontrou uma pistola E também uma espingada Olha, nós tivemos também um fato lamentável Na noite deste sábado Um mototaxista Ele atropelou um animal, um porco Na BR-361, saída para Santa Terezinha Nas proximidades do restaurante Panela Velha Segundo informações, ele aguardava a chegada do SAMU Quando foi atropelado Estava no chão Quando foi atropelado por um veículo Ele foi socorrido para o Hospital de Patos Mas não resistiu aos ferimentos A polícia, inclusive, chegou a prender Esse homem que dirigia o veículo Fato está causando grande repercussão Aqui na cidade de Patos O mototaxista era conhecido por Cicinho Bastante conhecido aqui em nossa cidade Olha, na área gerais Nós tivemos algumas denúncias Com relação ao sistema de saúde pública de Patos Superlotação No Hospital Infantil Nau do Leite A direção disse que, neste momento Está enfrentando a questão das doenças sazonais respiratórias Tivemos também algumas denúncias Com relação à maternidade, peregrino e filho No Hospital Regional de Patos Esta semana, Patos lembrou dois anos Seu ex-prefeito, ex-deputado E líder político local Dinaldo Vanderlei Dinaldo faleceu em 2020 No dia 24 de maio Ele foi acometido pela Covid-19 Também nessa mesma data Há 16 anos atrás Era registrada, infelizmente, a morte do bispo de Patos Dom Gerardo de Andrade Pontes Ele já era bispo emérito Mas bastante conhecido aqui na cidade de Patos O corpo, inclusive, foi transladado aqui para a capital do sertão E sepultado na Catedral de Nossa Senhora da Guia Na política, um fato que chamou a atenção Mesmo não tendo sido concretizado O vereador Décio Motos, do Solidariedade Planejou apresentar um projeto Uma espécie de cota do combustível No valor de R$ 1.400,00 mensais Para os vereadores e para seus assessores Ele foi orientado por colegas a retirar o projeto E assim fez No entanto, a imprensa tomou conhecimento Divulgou e o caso ainda ganhou grande repercussão Na área política, as demais ações dentro da normalidade Eu sou Marcos Oliveira Esse é o nosso resumo da semana E lembre-se A luz está dentro de você Esperando que você dê a ela uma chance de sair E ela ficará transparente Se você for um cidadão correto Honesto E que pratique o bem A todos uma ótima semana E até a próxima